Tô aqui no Ocean pra fazer as comprinhas do supermercado, a gente precisa... Uma coisa que eu queria muito comprar é essa... E tem, tipo, a parte brasileira, então também tem, muito bom. Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui no Ocean pra fazer as comprinhas do supermercado. A gente precisa de algumas coisas, mas eu quero mostrar pra vocês coisinhas legais que eu gosto aqui do supermercado do Ocean. Então já deixem o like, se inscrevam no canal e bora pro vídeo. Ó, eu tenho que comprar areia pras gatinhas, tem as de sílica que são muito caras, R$8,99. Essa aqui é horrível, gente, essas de bolinhas, elas achavam que era brincadeira e ficavam brincando. Tem aquela ali que é R$20,39, mas é maior, né? Eu gosto da do Continente, se for de sílica, tá? Mas eu vou pegar uma baratinha que tiver aqui. Olha o que eu tenho, essa aqui, ó. R$0,89. Ó, tem outros tipos, R$1,65, R$1,65, mas eu vou pegar essa daqui baratinha. A gente tem duas caixinhas de areia, né? Porque são as duas gatinhas. Vou pegar duas de R$0,89. Essa aqui eu não experimentei ainda, então vamos ver se é boa. Uma coisa que eu queria muito comprar é essa cesta de lixo assim, ó, que é separado, sabe? Essa aqui é bem interessante. Mas quanto que tá? Tem aquelas ali que estão R$19,5,99, mas essa aqui que é boa, não tá o preço, poxa. Deixa eu ver se tá indo do outro lado. Nossa, essa aqui tá R$51,00. Mas acho que vale a pena, sabe? Pra agora não, mas futuramente. Eu gosto das caixinhas de decoração aqui da Uxã, sabe? R$28,99 e R$49,99 a mesinha. Tô achando cara, porque eu comprei essa mesinha na Roma, ó, R$10, sei lá. Ó, tem umas prateleirinhas diferentes, ó, R$14,00. Olha esse espelho, sabe? Um formatinho diferente com a moldura dourada R$12,00. É legal pra fazer uma decoração diferente. A mantinha, R$24,00. Ó, esses quadros aqui eu gosto também, a R$21,00, aquele ali R$17,00, sabe? São bonitos, esses aqui também, a R$5,99, R$9,99. Nossa, tu é a louca das cestas que nem eu. Aqui tem bastante opção de cestas. R$10,00, R$20,00, olha que bonitinhas, com rosa, com cinza. Diferente, sabe? Então aqui é um bom lugar pra comprar cesta, caixas. Gente, eu amo essa Oreo de brownie aqui, ó. Ela é bem chocolatuda, é muito boa. E tá R$1,00 e R$8,00 essas aqui dupla remix, que eu não comi ainda. Caramelo e baunilha. Será que é bom? R$1,00 e R$8,00. Vou provar pra ver se é bom. Olha, tem do Batman também. Do Batman é normal, só tem a cara do Batman. Aqui no Oxã tem uma parte de comidas do mundo. E tem, tipo, a parte brasileira. Então tem farofa. Ah, tem aqui a farofia, ó. Aqui, ó. R$13,49. Tem paçoca. Tem peru sazon. Tapioquinha. Polvilho. Deixa eu ver o que é mais. Tem essa aqui também. Ai, pé de moço. R$3,49. R$10,99. Queria isso aqui, hein. Esse bolo aqui, ó. Que eu comprei. Tava na promoção. Que eu fiz de banana pra nós. E achei gostoso artificial. Mas tava bem bom o bolo. Bem fofinho. Queria ver se de abacaxi. Pra ver se é bom. Mas... Pra já não vou comprar agora, não. Vou esperar pra tá R$1,99. Dadinho, R$2,99. Ai, olha aqui, R$0,94. Nossa Senhora. Queria tá se aproximando do prazo de validade. Daí fica essa etiqueta assim, ó. Laranja. Tem ali, ó. Canjica. Ai, gente. Montão. Triguinho. Mas é o trigo pra fazer quibe, né. Não é aquele outro triguinho. Coisa de sagu. Muita coisa que dá vontade de ir, ó. Bota tudo no carrinho. Doce de leite. Ó, pros meus conterrâneos tem erva de chimarrão, ó. Os gaúchos. Mas eu não tô no chimarrão, então. Ó, vou comprar o pãozinho do Al-Shah. R$0,81. Vou comprar até R$2. Vou comprar arroz. Deixa eu ver se tem outras opções. Arroz, agulha, agulha. Carolina. Minha amiga me indicou o vaporizado, que eu tenho gostado bastante também. Cadê o basmati? Basmati. Não tem do Al-Shah mesmo. Jasmine. Isoto. Arroz integral, ó. R$0,99. Estufado. Não sei onde é que tá. Vou pegar a agulha normal mesmo. Comprar feijãozinho. Tá R$0,91. Realmente, os preços subiram, gente. Eu comprei, acho que R$0,89, talvez. Tem umas coisas que subiram pouco. Tem umas coisas que subiram bastante com a carne, por exemplo. Peguei essa farinha de trigo sem fermento. R$0,66. Ó, aqui no Al-Shah tá vendendo Alce, ó. R$5,99. Antes, só no continente que eu via. Agora aqui também tem. Muito bom. Eu uso um shampoo, que é do Pingo Doce, que é pra cabelos oleosos, que é muito bom. E eu queria achar um aqui, mas não tô achando. Pentecaspa, pentecaspa. Olha aqui, ó. Preciso de absorvente. E eu não me adaptei com nenhum absorvente, como vocês já sabem. Mas, deixa eu ver isso aqui. 20. Mas é gigantesco, meu Deus. Um e trinta e cinco. Esse aqui é um e vinte e nove. Regular. Ai, noventa cêntimos. Eu, sinceramente, não sei. Esse aqui é de noventa. Mas quanto que vem? Doze, só. Dez e seis. Sei lá. Ó, achei esse aqui que vem sessenta. Sabe? Mas é mais fininho. Mas pra mim é bom. Sessenta e um e setenta e nove. Olha esses ovinhos. Será que são bons? Tipo aqueles do Brasil, que era com uma casquinha. Um e dezenove. Tem vários sabores. Hum. Vou pegar uma batata palha. Oitenta cêntimos. Um e setenta e um só pra dar um gostinho de arroz e feijão. Peguei a margarina vegetal do chão. Um e setenta e nove. Eu vou pegar um bolho bechamel. Um e nove. Doze também. Espaguete do chão. Um quilo. Um e vinte e nove. E o molho, ó. Um quilo também. Noventa e nove cêntimos do chão. E é isso, gente. Essas compras de hoje. Vamos ver o que que vai dar. Foi super básico, né? Vamos ver quanto que vai dar. Já passei bem certinho aqui no corredor de sabonete. Sabonete a gente precisa. Bem certinho. Vem dois noventa e nove. Olha, gente. Vinte volumes. Ou seja, vinte itens. Deu vinte e cinquenta e oito. Ou seja, quase um euro por cada produto. Bem interessante saber essa comparaçãozinha aí. Então, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado de Nochean comigo. Lembrando que tem muitos vídeos de supermercado aqui no canal. Tem mais de cem vídeos de supermercado aqui no canal. Então, vocês têm muita coisa pra maratonar aí. Então, já deixem o like. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau, tchau.